O Mundo da Hello Kitty Hello Kitty Oiê! Hello Kitty, o que vamos fazer hoje? Hoje nós vamos desenhar! Que legal! Podemos ver então? Hello Kitty, você sempre escolhe maçã, assim não vale. Tem que desenhar outra coisa e não pode ser uma maçã. Mas é maçã de novo! Você falou que não podia ser uma maçã. Não falou que não podiam ser duas.